Hoje eu vou falar para você do controle remoto do ar-condicionado Filco. Eu levei muito tempo para aceitar o meu destino. Eu sou o David Zeferino e a minha missão é compartilhar conhecimento. Mas antes disso, eu já vou pedir para você clicar aqui embaixo em gostei. Confere se você é inscrito no nosso canal. Se não é inscrito, inscreva-se agora. Ativa também o sininho da notificação. Uma das formas de verificar também se o controle está funcionando e se o aparelho está recebendo as funções do controle. E até mesmo para verificar se a pilha não está desgastada dentro do equipamento. É você apontar o controle, essa parte que é o emissor. Apontar ele contra a câmera fotográfica, como a gente vai fazer agora. E aí pressionar qualquer uma das teclas. Pressionando qualquer uma das teclas, percebemos o acender e apagar da luzinha do emissor. Isso indica que o controle remoto está operando normalmente e que a pilha que está dentro dele está com uma boa carga. Então se você gostou desse vídeo, já clica aqui embaixo em gostei. Já confere para mim se você é inscrito no nosso canal. Se não é inscrito, inscreva-se agora. E não deixe de ativar também o sininho da notificação para receber o nosso conteúdo sempre em primeira mão. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu amigo David Zeferino. E eu vejo você no nosso próximo vídeo. E eu vejo você no nosso próximo vídeo.